Olá! Neste vídeo eu registro a resolução de um exercício de geometria analítica e a organização dessa resolução do GeoGebra 9. Você deve acessar esse link, depois perceber que é muito bom colocar em tela cheia, vir aqui nessa barra roxa, trocar para selecionar objetos e continuar. Provavelmente você já vai estar vendo este vídeo, que está nessa primeira parte. Vá até este ícone, que são as outras etapas. Vamos jogar o exercício. Primeiro, clique ali e escolha essa segunda etapa. Clique ou toque aqui fora e agora vejamos o nosso exercício. Determine um ponto que pertence a bicentrita e os quadrantes falhos. E forma com os pontos A e B, cujas coordenadas são estas, um triângulo equilátero. Note, deve aparecer duas possibilidades. Deu este enunciado, que é um recorte feito com um print screen de um DDF e eu colei aqui. E você vai ver que eu produzi aqui com a ferramenta desse clipe, texto, algumas ideias que vão me ajudar na resolução. Vou pensar num ponto que eu vou chamar de P, que pertence a uma reta que eu vou chamar de R, que tem a equação y igual a menos x. Ó, isso implica que esse ponto P, que está no plano, então tem coordenadas x, y, também pode ser escrito com as coordenadas x e menos x. Além disso, do triângulo equilátero, eu posso dizer que a distância do ponto A até esse ponto P que eu vou procurar é igual à distância de A até B, que é igual à distância de B até P. Vamos usar o GeoGebra. Para isso, eu insiro aqui essa janela a partir desse clipe, clicando em GeoGebra e depois aqui em Janela Gráfica. Agora eu vou só desfazer e nós vamos ver a minha resolução. Clique aqui na caixa uma vez, pela segunda vez e role para cima. Eu entrei nessa janela da álgebra com os pontos A e B e a reta y igual a menos x. Depois de ter percebido, então, a reta em verde e esses pontos, eu considerei uma resolução geométrica primeiro. Eu queria garantir que essa distância de A a B estivesse sobre essa reta y igual a menos x. Para isso, eu fiz o círculo, cujo centro é o ponto A e o raio vai ser a distância de A até B. Dessa forma, eu criei esse primeiro círculo, garantindo que essa distância é o raio. E aí, ela cruza aqui a reta, que no nosso caso está sendo chamada de F. Mudo, pego aqui, clico, duplico a entrada, crio um comando mudando só o centro para o ponto B. Tendo também a ideia de um círculo que vai ter como raio a distância do ponto A e B e o centro em B. É isso que nós vemos. Do cruzamento desses dois círculos, nós podemos notar que encontramos um ponto sobre a reta F aqui, neste quadrante, e um outro ponto sobre a reta F aqui, neste outro quadrante. Daqui, eu, sabendo que a resolução geométrica me garante que essa distância é igual a essa distância, e que essa distância é igual a essa distância, assim como essa distância é igual a essa distância e é igual a essa distância, então eu vou produzir aqui os pontos para gerar os dois triângulos eclásicos. Peço a intersecção dos ciclos C e D e o programa calcula a aproximação decimal para esses pontos. Aqui eu venho na entrada e uso o comando formato corpo quadrático em texto, que pega aproximações decimais de um ponto e me dá a sua representação real, seja ela irracional ou racional. Aqui eu não vou fazer, eu não vou precisar. Então eu entro aqui com o nome do ponto C ou com o nome do ponto D, gerando esses dois textos. E depois eu brinquei aqui com as cores e deixei registrado que esse ponto D tem atas coordenadas e que esse ponto C tem atas coordenadas. Encontramos, então, as representações não aproximadas dos pontos C e D, que é quando é o nosso exercício. Volte e aproveite as outras possibilidades. Vá aqui, então, a terceira etapa. Olha que bacana, vou clicar aqui fora. Estou mantendo aquelas ideias, estou mostrando que eu vou usar aqui uma resolução algébrica manuscrita considerando só a distância de A a P sendo igual à distância de A a B. Resgatando as coordenadas de A e B, podemos escrever aqui com esta equação, esta ideia. Então, fazendo as substituições cuidadosas, vamos fazer os desenvolvimentos. A partir daqui, as raízes podem ser desconsideradas, porque nós podemos elevar ambos os membros da equação ao quadrado e já substituir o ítomo por menos X. Chegando a esta equação, desenvolvendo-a, fazendo o produto, fazendo o quadrado, recaio numa equação quadrática. Escrevo, então, a sua solução, lembrando da resolução geral de uma equação de segundo grau. Então, é menos B, mais ou menos a raiz de B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Identifico A, B e C, que são os coeficientes dessa equação. Substituo e vou desenvolvendo. Note, aqui eu ainda não expandi nas duas respostas possíveis. Só para você perceber, aqui eu coloquei 36 mais 72 como escrito igual a este produto. Porque aqui eu percebo que a propriedade da raiz e o produto pode ser escrita como produto das raízes. Raiz de 3 vezes a raiz de 36 resulta em 6 vezes a raiz de 3. A partir de agora, eu vou separar. Vou pegar a raiz positiva e vou dividir todo mundo por 2, porque aqui é possível. Depois eu vou pegar a raiz negativa e dividir todo mundo por 2, porque é possível. Aproveito mais um pouquinho uma outra ferramenta, que é o GeoGebra Map Solver. Você vai ver que eu entro aqui nesse link, clico em web e aqui eu colo um link, que é o https www.geogebra.org.passolver. Mas agora eu vou cancelar. Tudo bem? Quando você abrir essa atividade, note que é só clicar para selecionar essa janela. Clica aqui no tecladinho para fechá-lo. Eu entrei com essa equação que nós deduzimos a partir do enunciado e do contexto da questão. Cliquei em computar e ele apresenta essa caixinha. Aqui tem formas alternativas. Se você quiser ver como são as passagens para chegar a essas formas alternativas, clica aqui. No mais, eu recomendo que você estude só soluções. Clicando em show step, mostre os passos. Apesar do inglês, você vai poder acompanhar as passagens matemáticas com quantos detalhes você achar necessários. Note que este maisinho aqui do lado das palavras em inglês, você pode procurar traduzir. Amplia e mostra com o máximo de detalhes as passagens. Está bem mais amplo do que eu fiz aqui, mas leva à mesma etapa. Por fim, volte e note que temos mais uma quarta etapa que mostra uma outra forma de resolver. Mantenho aqui todos os elementos da resolução até agora, só que nessa janelinha, eu quero que você note que eu acrescentei um geogébra de cálculo simbólico. E você agora anota que eu já deixei registrado aqui a resolução. Toque aqui, dá uma subidinha na janela, veja. Eu criei a equação 1, então eq é um, dois pontos, e escrevi a mesma equação que nós percebemos no nosso enunciado. Note, eu não preciso resolver, resumir nada. Só entro com a equação, o cálculo simbólico já reduz, já me dá em certa altura as passagens. Agora, eu percebo que é só construir a equação com o comando substituir na equação 1, o y por menos x. Chamei essa equação de eq2 e ele faz a substituição só de onde está o y, não desenvolvendo a equação. Simplesmente, depois, peço para resolver a equação 2. Chegando, portanto, aos mesmos valores de x que chegamos na resolução manuscrita e também com o match solver. Espero que isso lhe ajude a entender a questão e que também lhe mostre que o GeoGebraNotes é um ótimo parceiro para registrar e ampliar suas possibilidades de estudo com geometria analítica. Por enquanto é isso. Fica um abraço e até a próxima.